Olá meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para apresentar mais um curso online do LAC Concursos, agora para atender o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, IFMT, para o cargo de assistente administrativo. Como todos sabem, nosso site LAC Concursos, a nossa sede, aliás a nossa matriz, fica no estado de Mato Grosso, Cuiabá, e todos os concursos públicos do Mato Grosso, o LAC Concursos oferece sempre um curso online para atender os nossos milhares de alunos do estado de Mato Grosso. Professor, eu quero informações sobre esse concurso. Ok, vamos lá, antes de apresentar quais são as videoaulas que nós já temos disponíveis, qual a nossa proposta pedagógica, vou mostrar para vocês aqui, passar algumas informações importantes. Vem comigo aqui. Primeira coisa importante, período de inscrição. O período de inscrição vai do dia 21 do 10 até o dia 10 do 11, ou seja, um período aí razoável, os alunos têm condições de fazer. Professor, o que eu faço com isso? Cara, a primeira coisa que você deve fazer no concurso é o seguinte. Você quer fazer o concurso público? Então vai logo lá no site. Quem vai realizar esse concurso será a UFMT, a Banca Examinadora. Já tira o seu boleto e paga. Sabe por quê? Todos os concursos públicos, cara, não tem nenhuma exceção. Em todos os concursos. Eu recebo um e-mail, o aluno falando assim. Professor, esqueci de pagar, professor. O que eu faço agora? Estuda para o próximo. Professor, e a data da prova? A data da prova é no dia 15 do 12 de 2013, inclusive no dia do meu aniversário. Professor, o que você fala da data da prova? É o seguinte, além de ser uma data abençoada, dia 15 do 12, vou falar para vocês. É possível ficar competitivo para esse concurso. Por quê, professor? Porque o seguinte, o conteúdo é relativamente pequeno, pequeno, em relação a outros concursos. Então manda ver, garoto. Manda ver. Tem chances aí de ficar competitivo. É uma grande oportunidade. Professor, qual é a remuneração desse cargo? É R$ 2.285,99 inicial. Professor, qual é o valor do investimento? Apenas R$ 120,00. Valor super promocional do LAC Concursos. E você terá direito a 90 dias de acesso. Então R$ 120,00 o valor desse curso online do LAC Concursos. Professor, como é que está organizada a prova? Então, o cargo é assistente em administração, 10 questões de língua portuguesa, 10 de informática e 20 de conhecimentos específicos. Ok, legal. Vamos lá. Professor, o que é esse cara aqui? Esse aqui é para você não desanimar. Esse concurso são para várias cidades do interior do Estado. Em especial para esse cargo. Professor, são poucas vagas. Sim, são poucas vagas. Mas o futuro a Deus pertence. Esse concurso, cara, tem um prazo de validade, atenção, de um ano, certo, podendo ser prorrogado por igual período. A tradição é da prorrogação, ou seja, um mais um, dois anos. Nesses dois anos, pode ter certeza que pessoas irão passar em outros concursos, pessoas irão se aposentar e assim por diante. Legal? Então, olha aí, oportunidade. Oportunidade. Professor, como é que está o curso de vocês? O nosso curso, nós já temos, nesse exato momento, 114 horas de videoaulas já disponíveis para vocês. Ou seja, se você se matricular agora, você já vai ter essas 114 videoaulas. Professor, quais são as videoaulas? É muito simples, é só você entrar no nosso site, lacconcurso.com.br, clicar em informática, clicar em interpretação de textos, língua portuguesa, conhecimentos específicos. Você vai ter aqui a carga horária. Você vai ter a descrição de cada aula, o professor e exatamente o tempo que dura essa aula. Aqui no LAC Concurso é transparência total. Aqui é papo reto, olho no olho. Está certo, meus amigos? Professor, eu perdi alguma aula. Você não perde, você sabe por quê? Nós trabalhamos aqui acesso total. Durante o seu período de acesso, você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Legal, meus amigos? Então, aí, todas as aulas ficarão à disposição durante todo o seu período de acesso. Então, meus amigos, minhas amigas, venha estudar conosco, venha fazer a sua matrícula, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender, porque nós iremos fazer de tudo. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.